Nesse vídeo, a gente vai resolver questões de verdades e mentiras. É um assunto que cai diretão nos concursos, todas essas questões são de concurso, e você vai perceber que é bem mais fácil do que parece ser. Lembrando que as questões que eu vou resolver aqui, essa folha que eu vou resolver, tá aí na descrição pra você poder baixar. Número 1. O casal Cássio e Cássia têm as seguintes peculiaridades. Tudo o que Cássio diz às quartas, quintas e sextas é mentira, sendo a verdade o que é dito por ele nos outros dias da semana. Tudo o que Cássia diz aos domingos, segundas e terças é mentira, sendo a verdade o que é dito por ela nos outros dias da semana. A respeito das peculiaridades desse casal, julgo os itens subsecutivos. Aí no caso aqui seriam itens, mas só tem um, porque essa questão foi retirada de uma prova onde tinha mais itens. Então vamos lá. Se, em certo dia, ambos disseram amanhã é meu dia de mentir, então essa afirmação terá sido feita em uma terça-feira. Isso é certo? Isso é errado? Vamos lá. Primeiro que ele fala aqui, o Cássio mente em certos dias, diz a verdade em outros e a Cássia também. Vamos fazer uma tabelinha, filhão. Organização é a chave para o sucesso. Então, se você quer ter sucesso, a gente vai ser organizado dessa forma aqui. Você liga só. Cássio eu vou chamar de O. E Cássia eu vou chamar de A. Falou? É tudo com C, né? Então a gente usa a última letra. Temos aí que fazer os dias da semana. Então vou botar aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e fechamos a semana no sábado, porque ela começou no domingo. Beleza. O que acontece? Diz assim, ó. Cássio diz mentira, né? Às quartas, quintas e sextas. Então, quartas, quintas e sextas. É mentira. No resto da semana é verdade. E a Cássia? A Cássia aos domingos, segundas e terças. Então, ó. Domingos, segundas e terças. Mentira. No resto da semana é tudo verdade. Aí ele pede para a gente julgar o seguinte, ó. Se em certo dia, ambos disseram amanhã é meu dia de mentir, então essa afirmação terá sido feita em uma terça-feira. Vamos olhar para a terça-feira, ó. O Cássio, na terça-feira, ele fala a verdade. Então, quando ele diz amanhã é meu dia de mentir, ele está falando a verdade. Então, o dia seguinte tem que ser um dia dele mentir mesmo. Opa! Lindo. Concorda que fechou? Casou a informação? Na terça-feira também, que é quando a gente está analisando, a Cássia, ela só mente. Então, tudo que ela fala tem que ser entendido ao contrário. Sim ou não? Quando ela diz amanhã é meu dia de mentir, isso é mentira. Então, no dia seguinte, ela tem que falar a verdade. Opa! Olha lá. Casou certinho. Está errado ou está certo? Está certo, meu filhão. Perfeito. Não tem erro nenhum. Vamos para a próxima? A próxima diz assim, ó. Chico, Serafim, Juvenal e Dirceu trabalham juntos e, em certo momento, Dirceu pergunta Que dia do mês é hoje? As respostas dos outros três foram Chico, hoje não é dia 15. Serafim, ontem foi dia 13. Juvenal, hoje é dia 15. Sabe-se que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. O dia em que Dirceu fez a pergunta foi dia. Vamos lá. Então, esse Dirceu, né, parceiraço, pergunta lá para os outros. Que dia do mês é hoje? Aí, quais são as respostas? O Chico. O que o Chico falou? Vamos chamar o Chico de C. O Serafim, a gente chama de S. E o Juvenal de J, né? Vamos facilitar, não é não? Então, olha só. Chico diz, hoje não é dia 15. Então, ó. Hoje não é 15. Isso que o Chico disse. Serafim, ontem foi dia 13. Então, ó. Ontem foi dia 13. E o Juvenal, hoje é dia 15. Então, o Juvenal falou, hoje é 15. O que a questão nos diz além disso? Ela fala, ó. Um deles mentiu e os outros disseram a verdade. Então, temos um mentiroso e dois verdadeiros. Sim ou não? O que você precisa analisar, filhão, nesse tipo de questão? Você vai pegar, ó. As informações que se contradizem, ó. Uma que está lutando contra a outra. No caso aqui, ó. A do Chico e a do Juvenal. O Chico fala que hoje não é 15. E o Juvenal fala que é. Alguma coisa está errada. Concorda comigo que um desses dois aqui está mentindo. e um desses dois está falando a verdade necessariamente? Sim ou não? Então, ó. Com certeza, um dos dois é verídico. Um dos dois é mentiroso. Mas o que isso me ajuda, Felipe? Te ajuda, filhão. Porque a questão fala que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. Então, aqui nós temos o mentiroso e o verdadeiro. Sobra esse cara aqui, ó. Com certeza, ele é verdadeiro. Olha que lindo. Então, o Serafim, ele diz o quê? Ele fala lá, ó. Cadê? Aqui no texto. Aqui, ó. Serafim fala. Ontem foi dia 13. Ontem foi dia 13? É verdade. Se ontem foi dia 13, é verdade. Hoje é... 14. Tranquilão, ó. Fé para ver. Show? Sem desespero nenhum. Número 3. A 3 fala o quê? Caramba, coube certinho a questão. Vamos lá. A 3 fala o quê? Deixa eu botar uma assim. Em uma sala, há um técnico bancário que trabalha em uma das quatro áreas. Administrativa, técnica, financeira ou operacional. Foram feitas quatro afirmativas a seu respeito, das quais três são verdadeiras. Aí, temos aqui as afirmativas, né? Ele diz assim. É verdadeiro o enunciado que afirma que o técnico... Dois pontos. Vamos lá. A questão fala o quê? Foram feitas quatro afirmativas a seu respeito, das quais três são verdadeiras. Então, temos uma falsa. Uma que é mentira. Vamos dar uma analisada? Primeiro temos. Ele não é da área operacional. Depois, ele é da área financeira. Depois, ele não é da área técnica. Depois, ele é da área administrativa. Quais são as que estão lutando uma contra a outra aí? Concorda comigo que é essa aqui e essa aqui? Ah, Felipe, por quê? Por quê, filhão? Ele é de uma esfera só, né? Ou ele é da financeira ou ele é da administrativa. Então, ou essa daqui é verdade e essa aqui é falsa, ou ao contrário. Essa aqui é falsa e essa aqui é verdade. Sim ou não? Aí que tá. A questão diz que três são verdadeiras. Então, se são três verdadeiras, eu sei que eu tenho, dentre essas duas aqui, uma das verdadeiras e uma falsa, a única falsa. Então, todas as outras são o quê? Adivinha? Deixa eu botar aqui assim, ó. Verdade. Então, é verdade que ele não é da área operacional e é verdade que ele não é da área técnica. Ah, beleza, Felipe, mas ele é o quê? Da financeira ou da administrativa? Sei lá. Não tem como saber. A questão não deixa claro isso pra gente porque as coisas que a gente tem aqui como verdade não indicam qual é a área dele. Caraca, e agora? Como é que faz? Vamos ler as alternativas, né? Então, é verdadeiro o anunciado que afirma que o técnico, vamos lá, é da área administrativa? Não tem como a gente saber. É da financeira? Também não tem como saber. Pode ser, pode não ser. Não é da área técnica? Opa! Ele não é da área operacional e é verdade. Ele não é da área técnica e é verdade? Perfeito. Letra C. Olha que lindo. Vamos pra próxima? Percebeu o negócio? Como é que não é tão difícil assim? Quanto parece? Questão pequena, número 4. Vamos lá, vamos ler. 4 diz assim, ó. Em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado a forca. Para que essa intensa fosse executada, o reino mandou que construíssem duas forcas e determinou que fossem denominadas de forca da verdade e forca da mentira. Além disso, ordenou que, na hora da execução, o preso deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca da verdade. Se, por outro lado, a sentença fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse sua asserção. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer. Execução foi cancelada. Se livrou, hein? Assinale qual das alternativas representa a asserção que o prisioneiro teria proferido. Então, ele falou o negócio lá que o carrasco se embolou inteiro. Falou assim, quer saber? Não vou me enforcar esse cara não. O que ele falou? Letra A. Está chovendo forte. Isso aqui teria embolado a cabeça do carrasco? Sim ou não? Não, né, filhão? Por quê? Se estiver chovendo, é verdade. Ele vai ser enforcado na forca da verdade. Se não tiver, é mentira. Ele vai ser enforcado na forca da mentira. O carrasco não vai me executar. Isso é verdade ou isso é mentira? Bom, isso é falso, porque ele iria executar o cara, né? Então, ele seria enforcado na forca da mentira. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Isso é falso, né? A soma dos ângulos internos, né? Ficou faltando aí, mas tudo bem. Se for considerado a soma dos ângulos internos, é verdade. Se tiver esse errinho aí, aí é falso. De uma forma ou de outra, o carrasco saberia disso. O carrasco é muito inteligente. Letra D. 2 mais 2 é igual a 5. Isso é falso. Seria na forca da mentira. Agora, a letra E. Seria enforcado na forca da mentira. Caraca, o carrasco bugou. Por que o carrasco bugou? Porque o que o carrasco vai fazer aqui, né? Isso é verdade? Se isso é verdade, ele tem que ser enforcado na forca da verdade. Mas ele falou que é da mentira. E se é mentira, se isso é mentira aqui, ele vai ser enforcado onde? Ele não vai ser enforcado... Então, o carrasco ficou maluco. É a letra E. Com certeza a resposta. Tá. Show. Número 5. Vamos lá. O 5 diz assim, ó. Miguel, Érico e Ricardo... Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio, melhor dizendo, são interrogados em um tribunal para averiguação de um crime certamente cometido por apenas um dos 5. Nos interrogatórios, cada um fez a seguinte afirmação. Então, temos aí as afirmações. Já volto. Se apenas um dos 5 interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido por... Então, temos um verídico e quatro mentirosos, sim ou não? O que a questão fala pra gente? Vamos lá, vamos ver. Miguel, ele fala, o culpado é Jaime. Aí, o Érico, Ricardo, não é culpado. Depois, Ricardo, o culpado é Caio. Jaime, eu não sou o culpado. E Caio, o culpado é Miguel. E aí, filhão, o que a gente pega? Vamos lá, analisa comigo. O Miguel, ele fala o quê? Ele coloca a culpa no Jaime. Não é isso? E o Jaime? Fala que não é culpado. Tem alguma coisa errada. Um está contradizendo o outro. Então, se um contradiz o outro, com certeza temos o quê aqui? Lembra que a questão falou? Que se apenas um dos 5 diz a verdade, então temos 4 mentirosos e um verdadeiro. Com certeza, entre Miguel e Jaime, teremos aí um verdadeiro e um mentiroso. Ah, mas quem é verdadeiro e quem é mentiroso? Sei lá. Agora não tem como saber. Mas sabemos que todas as outras informações de Érico, de Ricardo e de Caio são falsas. Então, eu vou botar um F aqui. Vou botar um F aqui. E vou botar um F aqui. Ricardo não é o culpado é falso. Qual é a verdade, então? Ricardo é o culpado. Acabou. Letra E. Tranquilão? Não é isso que a questão queria? Quem cometeu um crime? Ricardo. Viu como é rápido? Sem problema nenhum, a gente faz a questão. Vamos para a 6 e última. A 6 diz o quê aí? Vamos lá. A 6 fala assim. Três amigas, Tânia, Janete e Angélica, estão sentadas lado a lado em teatro. Tânia sempre fala a verdade. Janete, às vezes, fala a verdade. E Angélica nunca fala a verdade. Eu, não vou dar mole, já vou anotar esse negócio aí. A Tânia, vou chamar de T, ela é sempre verídica, sempre verdadeira. Já quem? A Janete, às vezes é verdadeira, às vezes é falsa. Às vezes fala a verdade. Então, eu vou botar assim. A Janete, ou é verdadeira, ou é mentirosa, é falsa. E teremos aí também quem? Teremos a Angélica. A Angélica, ela nunca fala a verdade, ou seja, ela sempre mente. Tranquilão? Então, essas são as nossas informações. A Tânia é sempre a verídica. A Janete, às vezes, mente. Às vezes fala a verdade. A Angélica nunca fala a verdade, sempre mente. Vamos continuar lendo, né? A que está sentada à esquerda diz. Tânia é quem está sentada no meio. A que está sentada no meio diz. Eu sou Janete. Finalmente, a que está sentada à direita diz. Angélica é quem está sentada no meio. A que está sentada à esquerda, a que está sentada no meio e a que está sentada à direita são respectivamente. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. O banquinho da esquerda, o do meio e a da direita. Sim? Quais são as informações que a questão nos dá? Ela fala assim. Cadê? A que está sentada à esquerda diz. Tânia é quem está sentada no meio. Então, olha. Tânia. Tânia. Onde? No meio. Não foi isso que foi dito? Vamos lá. A que está sentada no meio diz. Eu sou Janete. Então, olha. Sou Janete. Show? E a que está sentada à direita diz. Angélica é quem está no meio. Então, olha. A. No meio. E aí? Como é que a gente faz quando é assim? Caraca, Felipe. Mas o que eu vou procurar aqui que está se contradizendo e tal? É essa e essa? Qual que é o esquema? Vamos lá, filhão. Toda vez que tiver uma questão em que ela te diz que tem pessoas que falam sempre a verdade, tem pessoas que mentem, tem pessoas que às vezes falam a verdade, às vezes mentem, você vai sempre procurar a pessoa que sempre fala a verdade, porque vai ser mais fácil. Então, o objetivo é caçar a Tânia aqui nesse trio, nessas três. Vamos lá. A Tânia, ela poderia estar aqui na esquerda? A Tânia falaria, Tânia está no meio? Não, né? Por quê? Se ela estivesse na esquerda, ela não ia falar que Tânia está no meio. Ela não ia dizer de si própria na terceira pessoa. Tânia está isso, Tânia está aquilo. Sim ou não? Então, essa aqui não é a Tânia. A Tânia estaria aqui no meio? Sou Janete. Não, a Tânia nunca fala isso, porque a Tânia só fala a verdade. Então, a Tânia tem que estar onde? Lá na direita, ó. Show? E quem está na direita só fala a verdade, porque a Tânia sempre é verdadeira. E a Tânia diz, ó. Angélica está no meio. Se a Angélica está no meio, a Angélica está no meio. Não tem mistério, Tânia sempre fala a verdade. E a Angélica? A Angélica é mentirosa. Então, tudo que ela diz, a gente entende ao contrário. Por isso que ela falou, eu sou Janete, sendo a Angélica. Não precisa nem ver isso na verdade, né? Porque só falta uma aqui, né? É a Janete. Olha lá, que às vezes diz verdade, às vezes diz mentira. Então, qual é a ordem aqui, ó? Da esquerda para a direita, Janete, Angélica e Tânia. Olha lá, Janete, Angélica e Tânia. Sem problemas. Tranquilão? Qualquer dúvida que você tenha tido aí, é só botar nos comentários que eu te respondo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever, dar aquele joinha maravilhoso e compartilhar para os seus coleguinhas que vão fazer concurso. Abração. Fica com Deus.